E fôlego. Lá vem o País Sandu descendo, o Juan Ribeiro no cruzamento, esliga-se a... GOOOOOOOL! O do País Sandu é do Papão, é do Papão! De novo ele, esliga-se a... Numa jogada rápida pela direita, pra vibração da torcida bicolor em Bragança. Veja aí o replay, Juan Ribeiro, limpou o lance, conseguiu o cruzamento e ele chegou escorando pro fundo do gol. Esliga-se a... Entrou e fez já dois gols pro País Sandu, ampliando ainda mais a vantagem bicolor. Agora o País Sandu tem três, Bragança tem zero. Esliga-se a... Confirmar. Abertura Abertura